Tá partindo agora, vamo lá! Vamos começar a brinhar, Felipe! A colo meu, a pele é meu, é dela E desse sonho nos repaz Grandes artistas moraram na novella É sinônimo de paz A colo meu, a pele é meu, é dela E desse sonho nos repaz Grandes artistas moraram na novella É sinônimo de paz Vem comigo, meu amor Vem pro bloco da Bartô Vem, eu tô feliz da vida Nossos fogos é sem saída Vem pra cá, que eu tô de dor Vem comigo, meu amor Vem pro bloco da Bartô Vem, eu tô feliz da vida Nossos fogos é sem saída Vem pra cá, que eu tô de dor E tu, tu, o sonha Eu sou o sol E o nível é nosso dia E ai á E são os sonhos E pra nós alegria E tu, o sonha Eu sou o sol E o nível é nosso dia E ai á E são os sonhos E pra nós alegria Eu digo, Bartolomeu, Fortélio é meu, é dela, e deste sonho nos refaz, grandes artistas moraram, moram nela, é silônimo de paz. Bartolomeu, Fortélio é meu, é dela, e deste sonho nos refaz, grandes artistas moraram, moram nela, é silônimo de paz. Vem comigo, meu amor, vem pro bloco da Batol, vem que eu tô feliz na vida, nosso bloco é sem saída, vem pra cá que eu tô aqui em troco. Vem comigo, meu amor, vem pro bloco da Batol, vem que eu tô feliz na vida, nosso bloco é sem saída, vem pra cá que eu tô aqui em troco. O sonho, eu sou o sol, ilumina o nosso dia, e raia, o sol dos sonhos, o sol traz alegria. Bartolomeu, Bartolomeu, Fortélio é meu, é dela, e deste sonho nos refaz, grandes artistas moraram, moram nela, é silônimo de paz. Bartolomeu, Bartolomeu, Fortélio é meu, é dela, e deste sonho nos refaz, grandes artistas moraram, moram nela, é silônimo de paz. Vem comigo, meu amor, vem pro bloco da Batol, vem que eu tô feliz na vida, nosso bloco é sem saída, vem pra cá que eu tô aqui em troco. Vem comigo, meu amor, vem pro bloco da Batol, vem que eu tô feliz na vida, nosso bloco é sem saída, vem pra cá que eu tô aqui em troco. Vem comigo, meu amor, vem pro bloco. 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 Vem comigo, meu amor, vem pro bloco.